Olá meus amigos, bem-vindo ao Armazenando Fauna. Hoje vou falar sobre o Finfin. Mas antes, por favor, inscreva-se e siga o Instagram que tem o mesmo nome. Então vamos lá! Finfinfin é uma ave parceriforme da família Fringelidae. Características mede 9,5 cm de comprimento e pesa cerca de 8 gramas macho. É uma das espécies mais conhecidas do gênero euponia. Além do colorido do macho, outra característica marcante nessa ave é o canto assobiado, usado para contato entre o grupo e origem dos nomes comuns. Fêmea é verde olivácea, de fronte amarelada e ventre esbranquizado. Sua alimentação apreciam muito as frutinhas das ervas de passarinho, plantas das famílias lorantáceas e viscáceae. Neste último caso, ingerem a polpa dos frutos e a semente, deixando cair a casca. No período reprodutivo, o macho costuma ficar cantando nas horas mais quentes do dia, pousado sobe a copa. Nessas cantorias, usa um canto próprio, elaborado, às vezes mesclado com imitações. Habita a mata baixa e rala, o cerrado, a caatinga, cocais e matas seranas, região sudeste. Visita as áreas de vegetação mais densa na procura de insetos e frutos. Costuma movimentar-se no meio da folhagem das copas, não se aproximando do chão na parte interna da ramagem. Distribuição geográfica ocorre em todas as regiões do Brasil, então se gostarão deixam like aí. Todas as fotos estão no meu Instagram, siga arroba armazenando fauna. Obrigado por assistir, até a próxima! Obrigado por assistir!